. . Gostei! . Não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tia, você me deu no teto lá, não disse a tia não. Você é de homem, Peme? O que é isso? Que assim eu não conheço esse mano. Ah, não conheço esse mano, eu não vi lá. Eu não conheço esse mano. Quando eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei e eu não sei. Não sei olho assim é, tem até com esse meu filho. Alô, sua, molir dizem que eles se pedem pedem três, interactions, meus filhos não sei, ela deve deixar as hoesmas. Eu não conheço, nacharmos a 볼as bocs pra ele lá, Eu não sou de promotion não que a Boah, nossa, ma mãe, até a Fussla. Não sei como se eu dergo ou não se não der, ... ... Eu vou te dar isso. Eu vou te dar isso paraцевar uma cadeira, eu fazer isso eu vou te dar isso. O meu filho, meu filho não me sabe, eu vou te dar isso e Gunras. Ei, eu었습니다! Ei, maintenant, meu filho! Oh, bio? Willie? O que você deseja dele? Ei. O que você deseja dele? Espere! 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 vamos ver oh aan C rosinha hatar vocêВ quebrá não só não vamos Majesty vamos nos sei tê vamos te a monitor que ceremony isso eu né ela quando eu Onde está o cajinha lá fino? Senhor, mais eu estouando o meu drohard Ah tu não as segura o meu povo? Ah que você não, não! Você não não, então é nem o que eu quero receber isso É não estou, então você é uma mercador! Ei! Louando quando você... Cheio! the uncle! Está com essa recording o meu trabalho! Ele disse que vamos obrigar você! Você não é obrigado! Está com certeza? Detente Luz que vocês neus forem. Columbus,جide isso! Amor tem que aprender a espera que vocês possam tomar impatient boxes? Não são tão fáceis, elas foram pés ilegadas? É isso aí! Como eu esti aqui, dizendo para vocês? Tenho! Você está aqui do глаза? Você está aqui! Você não vai ficar com vocês! Ei! Eu não sei fazer isso! Eu não sei o que vocês vão fazer isso! Você tem que fazer isso! Mestre, você vai ficar com a mão aí? Não, eu não posso fazer isso aqui? Ah, Mestre? Você vai ter isso aqui? Você vai ter a atenção! Mestre, você vai ficar com a mão! Mestre, você vai ficar com você! Você vai ficar com você mesmo, dê-meu? Mestre, eu vou ficar com você! Porque você está acreditando em casa. E tem um xílio aqui? Eu vou pegar um xílio aqui, um xílio. Mas eu estou aqui. Eu vou pegar um xílio aqui. Catarina. Eu vou pegar um xílio aqui. Olha aqui. Esse gaan de mano pra eles. Eu vou pegar ele ódhinho aqui. Ei, mas é o que é o que é ele? Dá pra ele! Eu não vou pegar ele. Eu não vou pegar ele. É que ela precisa ficar o que é ele. Ei. Bom, não pode pegar ele. T— Saca bia! T— P— C— Eu quero aturcer myusing. Vou bater. Vou parar de colocar aulo. Minha pua você ... Aqui você baica! Massa, ela participa lá embaixo! Quero adorar queila. Ei, ei, ei ... Não, 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 não. Sim, eu comecei a falar algo, eu sempre am stopped. Eu não tô malha. Mas... 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 você faz isso? E você sabe quando essa falha? Eu estou comendo isso. A gente não vai ter no deus dele. Você vai ter uma礼ita, você vai ter uma礼ita. Você vai ter uma礼ita, você vai ter uma礼ita. Você vai ter uma礼ita, você vai ter uma礼ita. Eu vou ter um ser. Onde você vai? Gostei. Quer dizer, você vai ter uma coisa aqui? Me diz, se diz, se você pode ver isso. Eu acho que você vamos eles. Não há algo que estão no meu caso. Mastá! Mastá, você fala? Você não está se dire que eu não sei. Você tá me dizendo que eu não sei! Não sei que eu não sei eu! Mastá, você fala que o Mastá está se dire. Você não sabe que o lidar está no fãs! Eu não vou falar sobre isso. Estes, se você quiser me ouviu, ela vai falar sobre isso. Mas o que ele quer dizer? Ei! O que ele quer dizer? Que você quer dizer? Indio, indio, não tem, muito mal, gente! Ei! E você, isso é um fome mesmo! Mas não? O que você quer dizer? Você quer dizer que se não quer dizer o que você quer dizer? Você vai dizer que se não quer dizer o que é? Você quer dizer isso aí? Ei! Isso aqui? Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Vá, está aqui! M�, está aqui! Vamos ter tudo aí, você deve? Não, estou aqui! Vamos lá! Como você que quer dizer? Como você que quer dizer isso? Como você quer dizer? Ok, vamos verem falar again... Como você quer dizer? Como meus amores? Se stole talerini e te goza? Vire. Olha aí, olha aí! Cadê? Coucou. Eu vou deixar essa minha vida, aí eu não vou deixar essa minha vida. hendo eu te dou a minha vida. A minha vida? Eu não vou deixar essa minha vida. Você é meu trabalho pro Brasil, você vai comer a minha família? Eu preciso fazer essa minha vida, eu preciso dizer que eu tenho que comer, Senhor! Eu não vou deixar essa minha vida, ai que eu vou deixar minha vida! Ficaria, eu só vou deixar essa minha vida por lá. Eu sou um amor, meu pai. Você sabe que eu tenho que comer. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto